Fala, CDFs! Estamos aqui em mais um Mão no Código, onde não tem enrolação. Vambora para a programação! É isso mesmo, galera! Eu sou o Gabriel. E eu sou a Vanessa. E nós estamos no... Mão no Código! Mas nós estamos aqui para pagar a nossa promessa do último vídeo, de mostrar o código deste nosso lindo quadrinho de comemoração dos nossos 100 mil inscritos. Rolou um Inception de quadrinhos ali por causa do reflexo. É isso mesmo, galera! A gente vai mostrar aqui rapidamente como é que a gente fez para desenvolver essa solução. Foi uma coisa que a gente nunca tinha mexido nisso. E eu achei bem interessante o processo e a gente quer compartilhar ele com vocês. Exatamente! Ah, e antes de começar, vai rolar, e como esse é um vídeo complemento de comemoração dos 100 mil inscritos, vai rolar uma surpresa para quem estiver assistindo, tá? Então, aguarde e confie! Então, aguarde! Então, galera, vamos para a tela? Vamos! Então, pessoal, eu já, dessa vez, eu já criei aqui o projeto. Ele já está disponível aqui nessa pastinha. Vai estar lá no Git também. Vamos botar no Git, não. No GitHub, desculpa. Não, no GitHub, desculpa. Isso, no GitHub. E se eu for listar aqui, ele tem somente dois arquivos para o projeto, tá? Um .ino, que eu chamei de My YouTube Frame, e o outro é o config.h. Lembrando que esse projeto, ele roda no ambiente Arduino. Mesmo utilizando o Node.NCU, ele roda no mesmo ambiente do Arduino. Não tem diferença nenhuma, tá? Mas, não utilizamos. Gabriel chegou a ver, eu confesso que não vi a plataforma do Arduino, né? Eu cheguei até a instalar aqui na minha máquina e tudo, mas eu gosto de usar o VS Code. Nós temos um crush pelo VS Code. E aí fui verificar se tinha, né? Que a extensão para trabalhar com Arduino com VS Code, e sim, tem. Tinha, ainda tem. Tinha, tinha não, é? Tinha não, ainda tem. Tá lá, gente, a gente não excluiu, né? É, isso aí. Então, pessoal, olha só. Rapidamente, eu vou explicar aqui. Eu instalei essa extensão aqui, que é o Platform.io. Deixa eu abrir aqui. Vai, não vai? Vai. Gente, eu não quero ir, coitado. Aqui, esse cara aqui. Esse carinha aqui, que eu instalei, tem uma opção lá de você criar conta. Ele parece um bichinho de sete cabeças, mas não é, não. O legal dele é que ele controla aí as bibliotecas. Isso, é, você instala as bibliotecas a partir dele e você pode fazer o importe no teu projeto e ele gerencia essas dependências. Então, se a biblioteca, sei lá, sofreu uma atualização, você consegue baixar ela, atualizar, e o próximo build ele já vai fazer automaticamente. Então, é bem legal, porque você não precisa ficar copiando um monte de arquivo no teu projeto. O projeto fica só com os arquivos que você realmente utiliza e ele gerencia essas bibliotecas. E o legal foi o seguinte, como a gente vai, a gente usou o NodeMCU, um display, e a gente precisaria justamente da API do YouTube, eu já cheguei achando que assim, putz, vamos encarar isso aí, né? Fazer, né? Como é que faz para conectar no Wi-Fi, como é que faz para fazer requisição de API. Só que eu fui pesquisar por acaso aqui e já encontrei já a solução de acesso à API do YouTube pronta. Então, já existe aqui, ó, uma biblioteca pronta. E, cara, foi praticamente essa biblioteca que eu usei para fazer todo o código. Além disso, a gente utilizou, como a gente tinha falado em outro vídeo, o display com o módulo I2C. E aí existe uma biblioteca especificamente para isso, sabe? É, tá o card aqui do outro vídeo, para quem não assistiu, porque lá a gente descreveu todos os equipamentos que foram utilizados aí no projeto. Isso. Então, quem quiser... Mostra mais um pouquinho. Vamos preparando aqui? Mostra mais um pouquinho aqui, ó. Ó, só... O problema é que dá um reflexo gigante, gente. Não sei se dá nem para vocês verem. É. E aí... É... Só para eu mostrar aqui, cara, para vocês como que... Vamos voltar, vamos voltar. Tá aqui. Agora tá bom. Tá pronto. Eu não sei se a gente já falou, ela está conectada direto no computador pelo USB, tá? Já está conectada no USB. É para poder fazer a... É. E aí, justamente na plataforma I.O., a gente consegue comunicação com a porta, serial. É. E a gente vai mostrar isso aqui. Então, ó, o projeto é esse, tá? São esses dois arquivos. Eu usei aqui um gitignore, tem aqui uma configuração do próprio plataforma I.O., mas ignora isso. O core da parada é isso aqui, ó. São esses dois arquivos. Poderiam até estar tudo junto em um só, né? Mas fica... É. Eu quis dividir. Melhor dividir. Bom, é... Só explicando rapidamente. Todo arquivo que usa o Arduino, né? A plataforma do Arduino por trás. Todo código precisa se basear nessas duas funções, ó. É uma função chamada setup e uma loop. A setup é quando você liga o dispositivo e a loop é a que fica rodando continuamente depois que ele inicializa. É contabilizado por milissegundos, se eu não me engano. E então, são essas duas carinhas aqui que a gente precisa utilizar. O resto aqui é justamente a biblioteca default, né? A standard lib lá do C++. Manipulação de string. Esse aqui é, se eu não me engano, é do Wi-Fi. Tem aqui a API do YouTube, aquela que eu importei. Uma para trabalhar com o JSON, justamente também. Para poder usar a API, né? A API do Cristal, o do NodeMCU, o do Wi-Fi e o meu config.h, que é esse carinha que está aqui. Eu falei, ah, mas como é que eu vou saber todas as bibliotecas? Eu vou te falar, eu nem eu sabia, tá? Como é que eu descobri? O próprio platform I.O. aqui, quando você vai instalar as suas bibliotecas, ele fica aqui nessa aba instalada, como mostrei. E aí, você pode pesquisar, instalar outras, atualizar elas, tudo. E aí, esse cara aqui, quando eu cliquei nele, eu falei assim, pô, será que tem alguns exemplos de utilização? Tinha. Tinha. Então, esse carinha aqui, ó, já tem alguns exemplos prontos aqui, ó. Tá vendo? Esse primeiro, esse primeirão aqui foi o que eu usei. Valeu, Brian. Ó, Brian. Obrigado, hein, cara? Grande contribuição para a nossa placa. Isso. E é justamente isso, ó. Ele já tinha aqui o código do... Para se conectar com o Wi-Fi. E, ó, o setup, tá vendo, dele. E o loop. E foi basicamente isso que eu utilizei, com algumas mudançazinhas. Ele já se conecta no Wi-Fi. E aqui, dentro do looping, ele faz um controle, né? E faz as chamadas na API e já retorna o objeto, já com a informação que a gente precisa. Então, lá no meu código, foi basicamente isso que eu usei. Com o extra aqui do objeto do display, o restante é muito parecido, tá? Aqui, inclusive, no display, tem uma coisa interessante. Foi isso que eu perdi muito tempo. Quando a gente instala esse display, o i2c, ele já vem com o endereço, o endereçamento. Você vai inicializar ele aqui, ó. Você tem 16 colunas por duas linhas. E esse endereço aqui, cada um vem com um endereço diferente. E aí, cara, ficar chutando isso aqui é horrível. Então, o que eu fiz? Eu instalei essa biblioteca lá no platform. Eu peguei um exemplo lá. Já tem um exemplo pronto. E joguei isso lá para o meu NodeMCU. E ele, pela porta serial, ele já me disse qual era o endereço do display. Esse endereço foi o que eu usei aqui para inicializar. Então, a primeira etapa é usar esse carinha aqui, antes da gente conseguir programar. E aí, eu inicializo aqui e já consigo controlar o display. E aí, o resto é... Mostra o arquivo de configuração primeiro com as variáveis. É verdade. É, aí é o que eu fiz. Eu separei esse código e coloquei alguns arquivos, um arquivo de configuração, que é justamente para controlar o nome do Wi-Fi, a senha, a chave da API do YouTube, que é necessária. Vale uma... Não, pode continuar. Desculpa. O ID do canal do YouTube, eu botei aqui no display para mostrar um apelidozinho, um nome curto do canal, e aqui um controlador de versão para mostrar no display também, que eu achei que é interessante. Para você gerar essa API do YouTube, a chave, o token, tem aqui já uma URL. Esse código está cheio de comentário, tá? Depois vocês detonam isso aí, vai estar no GitHub. Isso é justamente para ajudar, facilitar um pouquinho a vida de vocês. Tem como você identificar o ID do canal, não é o nome, tá? É o ID. Por aqui também, ó, tem um tutorialzinho aqui, mas eu descobri uma forma mais prática de fazer isso, simplesmente fazendo isso aqui, ó. Você entra no canal. Famoso CTRL U. CTRL U, abre o código fonte dele e busca por Canonical. Pronto, aí está aqui, ó. Esse carinha aqui, esse último parâmetro aqui da URL é o endereço do seu canal. Você copia isso aí, cola no seu código e está feito. Resolvido o problema. O problema está resolvido. E aí, aqui, ó, no setup, né? Quando a gente liga o dispositivo. A gente inicializa esse carinha aqui, que é o serial. É a porta serial onde está ligado o node. E aí, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente vai utilizar esse cara para debugar dentro da nossa IDEA. E aí, eu até já dividi aqui as etapas. Primeiro, inicializar o display. E aí, eu mando o display dar uma piscadinha. Ele tem um delayzinho aqui. Ele fica piscando um pouquinho. E aí, quando você liga, você sabe que ele está nesse processo. Mando imprimir na tela o nome curto, aquele que está lá no config.h, e a versão. E depois, é o processo de me conectar no Wi-Fi. Isso tudo aqui é daquele exemplo lá que eu mostrei para vocês. E aí, eu vou imprimindo algumas coisas na porta serial. E, cara, está feito. Funcionou. Lembrando que ali, quando ele faz o print line no serial, é justamente para poder ver no debug também. Depois a gente vai mostrar. Isso, é isso aí. E aqui, o loop, que é justamente esse que é o carinha que vai mostrando na tela. Aqui, a única coisa que eu fiz um pouquinho diferente, lá do exemplo original, ele tem esse controlador aqui, né? Que controla quantos milissegundos o dispositivo já está ligado. E eu tenho aqui a última vez em que ele entrou nesse loop. Eu armazeno aqui, está vendo? Mais os 20 segundos, que são as variáveis que eu fiz aqui para controlar o tempo. Ele chama a API a cada 20 segundos. E cada informação na tela, são três que eu mostro. Eu mostro inscritos, views, inscritos, views e número de vídeos publicados. Ela fica por cinco segundos, está vendo? Então, basicamente, ele verifica se está na hora de entrar aqui. Se ele chamar, se ele conseguir os dados lá da API do YouTube. Está inicializando aqui, olha. Aqui, olha. YouTube, API, eu boto a chave e o Wi-Fi, que foi conectado. Se ele conseguir, eu já seto aqui, né? Última vez que ele conseguiu. E fico fazendo ali um looping com as três informações. Cada vez que eu printo essa informação, ela fica também um tempo. É uma funçãozinha que eu vou mostrar depois. Só um minutinho. Desculpe. Se por acaso ele não conseguir, porque esse timeout da chamada aqui é bem curtinho. Se por acaso as informações não vierem, eu mando mostrar um ups. Eu dou um delay de um tempinho e tento novamente lá pegar as informações da API. E aí, cada vez que eu preciso printar uma coisa no display, eu criei duas funções. Uma para printar a estatística, o Sprint Stats. Está vendo que eu passo aqui o texto na primeira linha e a segunda linha é o número. Besteira aqui. É o número, que é um longo. E ele simplesmente chama a minha segunda função. Ele converte esse cara para String. E a segunda função já manipula um pouco o display. Ele limpa o display, manda ele lá para a posição 00, printa a primeira mensagem, que é o primeiro parâmetro aqui. A primeira linha, né? Depois ele joga para a segunda linha e printa o valor que é a segunda. E aí, ele fica esperando aqui, aqueles cinco segundos, até fazer a outra chamada aqui e a outra aqui. É isso. Acabou. Não tem mais nada para demonstrar. Mentira. Então, está tudo aqui. Vamos fazer ele rodar agora? Vamos ou vamos para a surpresa? O que você quer fazer, Vanessa? Podemos ir, então, para a surpresa, enquanto isso? Vamos para a surpresa? Vamos. Bora lá. A TrenaWeb é hoje a melhor escola online para desenvolvedores do Brasil. Com cursos do básico avançado, você fica pronto ou se prepara ainda mais para o mercado de trabalho. São 4 mil horas de conteúdo, divididos em mais de 350 cursos completos e atualizados. Além de suporte direto com os professores e mentoria de carreira. Não tem como não aprender, né? Com uma metodologia consagrada, a TrenaWeb já formou mais de 210 mil alunos em tecnologias relacionadas a front-end, back-end, mobile, cloud e DevOps. Aproveite essa grande oportunidade para decolar a sua carreira no desenvolvimento web. Vem para a TrenaWeb. Viu, galera? Não preciso nem falar que esse presentão aí da TrenaWeb é exclusividade de quem está assistindo e vendo a gente aqui nesse vídeo. E para quem quiser aproveitar para conhecer a plataforma durante esses 30 dias gratuitamente, é só acessar o site. O link está aí na descrição do vídeo até o dia 15 de março que está valendo. Isso aí. Enquanto vocês estavam vendo o lance da TrenaWeb, eu já peguei esse arquivo... Ih, vamos voltar para a tela aqui. Espera aí. Enquanto vocês estavam vendo o lance da TrenaWeb, eu já peguei as informações reais aqui do Wi-Fi, do canal, tudo, já preenchi aqui no meu config, tá? Não vou abrir não, porque vocês vão saber qual é a senha do meu Wi-Fi. É, aí depois vocês vão vir aqui e quer roubar nosso Wi-Fi. Mas aí como é que funciona? Esse arquivo hino aqui é o cara que a gente vai compilar agora. A gente vem aqui na extensão do Platform.io e a gente vai ter a opção Build. Olha só. Quando a gente clicar aqui, ele abre um terminal. E aí ele checa todas as dependências, junta os arquivos e tudo. E, olha lá, já compilou. Então está tudo ok. E aí, olha que legal. Eu posso abrir aqui a porta serial. Olha só. Já está aberto aqui, tá vendo? Ele vai se comunicar lá com o display. E aí eu vou subir. Fazer a transferência do programinha lá para a placa, né? Exatamente. Ele vai copiar. Olha, já detectou aqui a com 3. Aí ele vai abrindo um monte de cara aqui. Tem um Build e um Ploat. Tá, é isso mesmo. É, podia abrir a serial de novo? É, não, mas aí tem que terminar. Agora a comunicação é... Ele está fazendo o Ploat. E aí, galera, esse platform é bem legal porque ele adiciona várias coisinhas aqui, cara, que dá para fazer. Assim, aqui são atalhos, né? Do que dá para fazer. Aí é que ele voltou. Então, galera, o quadro já está inicializando, já está no processo lá do setup. E a gente consegue ver, justamente aqui no terminal, o que ele está fazendo. Conectou no Wi-Fi, esse aqui é o IP. Só que a gente não consegue ler o display. É, eu acho que aí vocês não vão conseguir ver nada. Mas tudo que está acontecendo lá, acontece aqui. Eu juro. Olha, já conseguiu, ó. Já conseguiu pegar as informações do canal e está mostrando no display. Vou botar o quadrinho lá de volta. E aí, agora ele fica ali uns 20 segundos. Daqui a pouco, ele fica alternando no display. Daqui a pouco, ele vai e tenta novamente pegar mais informações. Então, esse é o programa. Está disponível aí. A gente vai botar o link aí no GitHub, tá? Ele está disponível aí para vocês baixarem, brincar à vontade. O material que a gente usou, a gente falou no outro vídeo. O molde MCU, o display com o I2C e é isso. Os cabinhos, os jumpers. Então, galera, esse foi o nosso fulmão de código de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Exato. Mais uma vez, muito obrigada aí pela marca que nós alcançamos, graças a vocês que são inscritos no canal. E aí, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. Para o Gabriel conseguir realizar o... Opa, pô, pô, inscreva-se. Inscreva-se. O Gabriel conseguir realizar o sonho dele de estourar o display. Com 16 caracteres vai ser bem difícil. Isso, a gente vai passar muitos... Muitos youtubers grandes aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Essa foi a nossa primeira experiência com eletrônica e com equipamentos de IoT. A gente vai fazer outros. Eu vou comprar sensor, eu vou comprar várias outras coisas. Gostei muito de usar isso. Exatamente. Então existem muitos planos para outros dispositivos e outros vídeos explicando os dispositivos. Não, vou fazer com certeza. Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo. Até o próximo, gente. E não esquece, o link da TreinaWeb está aí debaixo na descrição, viu? Aproveita lá. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, parabéns para ele. Para ele, sim. A gente não. A gente está aqui já... Vamos dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.